A gente chegando aqui no Pepe, será que o Pepe tá pronto? Aê Pepe, bora ver o jogo! Vamos ver se o Pepe... Será que... Pode entrar, malandro? Beleza, beleza! Quem que fez esse horário é um belo de um corno, hein? A ICBF, a ICBF, papo reto. Você acha que todo o torcedor é vagabundo, rapaz? Que ninguém trabalha? Porra, vamos ver esse bagulho aí, porra. Tá tirando? Olha aí, rapaziada. Olha o que vocês fizeram, marcar jogo essa hora. Olha a puta chuva, mano. Assim não vai dar pro Lucas Lima jogar direito, hein, mano? Complicado, hein, mano? A escalação do recorde de Ozi vem com um desfalque. Um desfalque importante de Alan Pepe, que não pôde comparecer. X nele, dá o X. Aí vem Pepe e ele. Será que ele vai tá puto hoje? E depois, o craque. Esse é o react de Ozi. Muita chuva, hein, Pepe? Quanta chuva aqui em São Paulo, hein? Caralho, velho. Chovendo muito aqui, a gente vai ter que calçar aí uma chuteirinha de... Colocar o chinelo de trava de ferro, né? Antes de escorregar. Tá chovendo muito, hein, rapaziada? Primeiro eu quero mandar um abraço, não. Quero falar, você que marcou esse horário aí, você é corno, hein? Corno. Corno da pior espécie. Corno da pior espécie. Não é só porque não tem torcida que pode marcar o horário que quiser, beleza? Qualquer coisa, manda um só, vê que nós resolve se importa. Não, e até pedir pra galera aí deixar o like, porque, cara, a gente fez um esforço aí pra conseguir gravar o react. Então, assim, deixa seu like, compartilha pro seu amigo, ativa o sino e faz a porra toda aí. É isso aí. Pepe, qual que é o palpite hoje, hein? Cara, meu palpite, mesmo o Palmeiras com tantos desfalques e vai ser um jogo complicado, porque é um time que não tem entrosamento, enfim. 2x0 Palmeiras, tô confiante, confio no Portuga aí, espero que o Palmeiras faça um ótimo jogo. Gostou do Lucas Lima? Não é um jogo só, são dois jogos, então não decidi hoje. Gostou do Lucas Lima? É, nunca gosto do Lucas Lima, na real, cara. Mas tirou o Rony, então, sei lá, espero que seja uma ideia do Portuga aí, que o Palmeiras faça um ótimo jogo hoje. É isso aí, rapaziada, hoje não temos a presença dele, né, amor? Hum, infelizmente. Olha lá, o Narguile tá sozinho, o lugar dele tá sozinho. Muito isso, muito isso. Mas aquele abraço, viu, Alan? Tamo com você aí no seu trabalho, onde você estiver. Valeu. Vamos lá, vamos ver o jogo lá, rapaziada. Bora. O pessoal fala muito, ah, Narguile faz mal, não faz mal. Rapaziada, não faz mal. Os médicos já falaram, já, que a cada tragada equivale a mais, acho que é 100 dias de vida, rapaziada. E a gente tem o nosso médico, né, que acompanha. É, a gente tem... Na TV eu vejo e fala, meu, você tá tão tranquilo, sua saúde tá top, né? Top, top, top. Pode ficar tranquilo, galera. Eu tenho uma gíria, né, muito ruim. Vamos, meu Palmeiras, vamos, porra. Vamos lá, o time do Ceará, começando. A expressinha é o Ribeiro. Reserva, né, mano? Não, reserva. Os únicos titulares que tem aí é o Zé e o Veio, né? É, mano. Os únicos titulares do time é o Veio e o Zé, mano. Pega boa, Lucas, o Linho. Pega boa, boa bola, top, boa. Boa, boa. Vira aqui, ó, o que os caras, pô? Boa bola. De prima? Peca. Pate, direita mesmo. Boa. Boa, 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 cara. Você pega essa bola de primeira, vamos lá no CT, pô. Pega de esquerda, né? Até antes. Batman. Puta que pariu. Boa, Zé. Bolão, mano. Que bolão, mano. Que bolão, velho. Excelente, velho. Ah, depois que não veio, mano. Deixa eu ver. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Boa bola, velho. Boa bola, velho. Boa bola, velho. Você pega no vão? Você pega. Bate. Ah, tá bom demais. Tá bom demais. É isso, velho. Caramba. Vamos pra cima dos caras, pô. Mano, pega um gramado assim, Matar. Se você chega com uma telinha, bola vai que vai, mano. Você tem chutada, velho. Bolão, mano. Faz a área. Ah, Lucas Lima. Faz a área, mano. Faz a área, Lucas Lima. Caralho, velho. Ah, Lucas Lima. Caralho, velho. Porra, vai tomar no cu, hein, velho. Não faz nada também, hein. Caralho, mano. Porra, vai tomar no cu. Três horas pra fazer a jogada e mesmo assim ainda erra, mano. Melhorar, subir sua bola. Evolução com o Scarpa, evoluiu. Bolão. Ah, cara, cara. O Jotá prevaleceu aqui. Bate. Bate, filho. Ah, bate, mano. Pega. Gol. Vamos, porra. Boa, porra. Caralho, vamos, cacete. É isso, porra. Tem que chutar, caralho. Puta, que pariu, velho. É isso? Paralho. É isso, velho. É isso. Tem que chutar no gol. Porra. Excelente, Scarpa. Excelente, velho. Coisa linda demais, velho. Tá muito rápido. Gramada, né, mano? Os colegadinhos molhados. Scarpa é top. Scarpa é top. Vinha um pouco menos top hoje. É que aconteceu o gol do Palmeiras, não bate na área, né? Porque criar mesmo com qualidade, o Palmeiras não tava conseguindo. Mas Gustavo Scarpa mostrou sua qualidade. Cala a boca, velho. Vai tomar no seu cu. Cala a boca, vai, grafite. Cala a boca, velho. O que é isso? Nossa. Que bolão. Cala. Gol. Puta, que pariu, velho. Que golaço, caralho. Que golaço, porra. Danilo, você é top, Danilo. Que bola, velho. Que bola, que bola. Que bola do Danilo, Batata. Puta, que pariu, velho. Nossa, que bolão, velho. Que bolão do Danilo, velho. Que bolão do Danilo. Portugues. É top. Portugues. É top. Portugues. Top. Nossa senhora, velho. Chupa, grafite. Chupa, seu trouxa. É, claro. Scarpa, melhor lateral, hein. Boa, velho. É isso, é muita raça, velho. Boa, porra. Boa, sério. Foi nada, foi nada. Boa, bota, bota. Mais um. Vamos, vamos, vamos. Pedalho pra cima dele. Boa. Só pega no gol. Que isso? Que isso? Que isso? Caralho. Que golaço, caralho. Puta, que pariu. Vamos, Verão. Puta, que pariu, velho. Pega lá, cara. Pega lá, tio. Puta, que pariu, velho. Batata do céu, mano. Meu amigo. Meu amigo do céu, velho. Que que é isso, velho. Vamos, Verão. Vamos, Verão. Vamos, Verão. Passe daí, velho, irmão. Ei! Tem que expulsar. Não, mas tem, mano. Não vai. Pegou o Verão por trás, velho. Só o amarelo é pouco. Ele ia sair cara do gol, mano. Pega lá, gente. O Felipe Melo falou. Pitbull vai voltar antes. Pega lá. Ele acabou, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, tá bom demais, velho. Vamos, Verão. Vira seis. Vamos, caralho. Vamos resolver esse gol no primeiro jogo. Boa bola esse cara. Então. Onze. Ai. Calcanha. Calcanha. Puta, que pariu. Boa, Rony. Não é mole, não. Esse Rony é bem louco. Caralho, esse bolão. Faz área. Faz área. Estica. Caralho, velho, mano. Caralho, que isso, mano. Ah, velho. Puta, é só aqui, ó. Só para, entendeu? Boa bola. Caralho, não, velho. Tá sozinho, velho. Ah, que que é isso, mano. Olha isso, mano. Ah, mano, que pariu, velho. Vai tomar no teu cu, rapaz. Não dá, mano. Não dá, não dá. Ele não é atacante nove, mano. Ah, velho. Famentável isso aí. Caralho, bigode. Porra, velho. Tá de sacanagem, velho. Você é louco. Que que é isso que ele fez, mano? Vai tomar no último. Era só para deixar o pé parado, velho. Era só chapar ela, meu. Comendo o gol. Até o Cauê faria esse gol, mano. Ô, não. Chuta. Chuta, William. Chuta no gol, caralho. Ah, tá de sacanagem, William, mano. Caralho, o que tá acontecendo, mano? Aí o Leandro Carvalho. Ah, você é louco, William. Que que é isso, cara? Caralho, mano. Eu estou de chutar no gol, velho. Fico com medo de chutar, William. Ah, mas uma chance para ele. Se ele não fizer, vai sacar ele. Ó, aqui o Lucas Lima. Que bolão. Só pega no gol, filho. Ah, caralho. Chega em cima se a bola da área. Chega para cortar o Emerson. Salvador Rony. Lucas Lima, chega com ele. Boa bola. Boa bola. Dispara, louco. Vamos. Ah, mano. Onde ele vai, mano? Onde que ele vai, mano? Caralho, velho. Ele é louco, mano. Ele é louquinho. Ah, dá um tapa lá, mano. Tem que dar um tapa nele. Caralho, burro, mano. Ele é burro. Ele é burro. Infelizmente, ele é burrinho, mano. Caralho, ele sempre escolhe a pior jogada, mano. Olha, mano. Que merda, velho. É burro. Ele perdeu o tempo de tudo. Ele sempre perde o tempo. Ele não sabe nem ver horas. Corio. Recompõe, recompõe. Boa, Zé. Nada, nada. Ah, não foi nada. Olha, ombro com ombro, mano. Solta ele. Falta louco. Solta ele, mano. Você é muito burro, velho. Ele é burro demais, mano. Não adianta reclamar. Você é burro. Olha o que você está fazendo. Você acha que ninguém vai dar falta? Boa bola, velho. Vamos, Lucas Lima. Toca nesse louco. Xaró, aperta aí. Já vai. Ah, agora você segura todo mundo. Bora, mano. Eu não vou te falar. Marcos Rocha. Boa bola. Ah, velho. Caralho, velho. Contra-ataque, mano. Contra-ataque dos retardados. Foi nada. Volta para os caras. Não foi nada, mano. Não foi nada, do caralho. Que zafado do cacete. Não foi nada, velho. Vamos pecar. Porra. Está de sacanagem, caralho. Joga com uma desplicência. Porra, velho. Acorda, tio. Está tendo chance, caralho. Foi o Leandro Carvalho. Não sei não, hein, mano. Deixa eu ver. Ah, mano. Ah. Ah, mano. Que tem a carga nas costas, o cacete, velho. O cara só, tipo, soltou o corpo até receber a porra da carga. Que porra de cara do cacete, velho. Movimento. Foi nada, mano. Pelo banco do... Olha lá, mano. Não foi nada, tio. Que porra de pena, gente. Não foi nada, mano. Aparentemente cancelou a cobrança. É lógico, não foi nada. Está certo, mano. O Samuel Xavier vai para cima do Braulio. O Samuel Xavier vai para cima do Braulio. O futebol tem que evoluir em termos de espetáculo. Aprender com outras ligas, com outros esportes. Porque o que custa no sistema de som, do estádio, da transmissão, que o árbitro explique para todo mundo o porquê que ele andou no pênalti. O porquê que ele andou no pênalti. Ah, só faltava. Eu não vou esperar o microfone, olha. Não foi nada. Vai tomar no cu, vai, mano. Se fuder, caralho. E agora não vai ter o Portugal lá. Ah, Patrick, porra! Caralho, viu, mano? Moleque do caralho também, viu, mano? Nossa, aproveita, aproveita, aproveita. Aproveita, que beleza. Vamos, 13. Faz o gol, 13. Meu Deus do céu. Boa jogada, Gabrielzinho. Olha o Gabrielzinho fazendo um bolaço. Bem, caralho. Nossa, é nossa, é nossa. É nossa. Chutou em cima do cara, velho. Nossa senhora, mano. O que eu vou falar, velho. O VAR é uma ferramenta muito boa. Só que aqui no Brasil já não dá certo. Não dá certo. Porque, mano, é muita lentidão, é muita burrice, cara. Tá louco? Tudo é muito lento, mano. Vem, Palmeiras. Vem, porra. É isso aí, hein, Pepe. Caralho, velho. Jogão do Paletra. Jogão, mano, jogão. Cara, 3x0. Tudo bem que o Palmeiras fez ali o primeiro take. No segundo take, poderia ter até aumentado, né? Poderia ter aumentado bem. Senhor William, porra, velho. Caralho, eu gosto muito de você, mas, cara, você perde um jogo. Não pode perder esses gols aí, né, mano? Mas, cara, vitória importantíssima. O Palmeiras com oito desfalques. Cara, Scarpa. Jogou um bolão na lateral esquerda. Scarpa jogou bem pra caralho. Minha opinião, melhor em campo, Danilo. Que partidaça do Danilo, cara. Parabéns pra rapaziada que entrou. Emerson, te critiquei pra cacete, mas fez um jogo seguro. Renan, a mesma coisa. Cara, o jogo do Palmeiras foi importante, 3x0. Lembrando que tem um segundo jogo. E agora é focar no brasileiro aí. E, cara, vitória excelente. É isso aí. Sabadão, Palmeiras e Fluminense. E é nóis, hein, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho. O que mais, Pepe, pra falar? Ah, mano, compartilha com seus amigos lá e dá uma moral, né? Porque a gente fez um puta de um esforço pra conseguir ver esse jogo aí, ó. É, dá o like, compartilha com os amigos. Entra lá no Ipore o Pepe também, né? www.iporeopepe.com.br E vai comer muito amendoim. É nóis, rapaziada. Deixa o seu like e ativa o sininho. É nóis.